Música Boa noite Batmaniancos, Face o Vulcanos, Povo de Eterno e de Tandera, sim, sim, sim Que filmaço é John Wick, volume 4, acabei de sair agora do cinema com o meu grande amigo Carlos Martanenko O cara aproveita, ó, Fernanda Martanenko, Carla Martanenko e Babanho, um beijo Domingo tamo contigo, mamãe Galera, é um filmaço, vem assistir, vale muito a pena Pena que pegamos a última sessão, né, Carlão? Se não, eu te pagava e ia assistir de novo, não merece, Carlão? Merece Pode falar, que filmaço, né? Gente, tem cena pós-crédito, só que aquela cena pós-crédito que todo mundo odeia Tem que ficar esperando, passar todas as letras, tá, tá, tá Eu acho que a única coisa do filme que não foi legal foi a cena pós-crédito Mas não vou dar spoiler, como sempre, nosso canal não dá spoiler Que eu posso falar, galera, de todos os filmes John Wick, o 3 ainda ficou meio que quase vai, não vai Mas o 4, cara, é maravilhoso E não se preocupem porque tem o 5, sim Se você não sabe, John Wick 5 foi gravado já com o 4 Nessa quadrilogia, podemos falar assim, é a primeira vez que o diretor faz isso Ele gravou já os dois filmes O filme é maravilhoso, como sempre, com um close super aberto Pra você curtir a luta e agora tem close de cima Ó, é muito bom o filme Lembrando que é o mesmo diretor que fez todas as coreografias de Matrix Ou seja, já trabalhou tanto com o Ken Reeves como o Lawrence Fishburne que tá no filme Não percam, assistam, e quer um conselho? Assista cedo, porque se der vontade, igual deu em mim no Carlos Vocês vão fazer o quê? Vai ter assistido logo, certo, Carlão? É Então é isso aí, galera, só dá a câmera aqui, Carlão, pra eu mostrar o meu amigo Tá aqui, ó, Carlos Martanenko, serviu aí de nosso cameraman Quer mandar um abraço pra quem, ó, pra alguém, Carlão? Abraço, dá um beijo a todo mundo aí Tá, tamo junto, é isso aí, galera Eduardo Falcarão Bucado Geek, junto com o meu amigo Carlos Martanenko em John Wick 4 Valeu muito a pena, quero mandar um abraço pra toda a galera aqui do Cine Rocks Montanha, o Jefferson, as meninas do bilheteria Todo mundo que sempre tá dando um grande carinho pra nós, beleza? Valeu, até a próxima, e em breve um vídeo de análise de John Wick, mas sem spoilers Valeu